Sabe aquela colega de turma que infernizou a sua vida no passado? Olha a sua arca inimiga! Imagina que agora ela tá de casamento marcado com o seu irmão! Não parece que já somos uma família? Você de novo! O Encino Médio foi um filme de terror e esse fim de semana é a parte 2. Amanhã, na Sessão da Tarde.